Aí as pessoas relacionam o esquecimento à morte neuronal. Não está morrendo o neurônio, a cannabis não mata neurônio jamais. Na verdade, é o rosto, ela ajuda no nascimento, a neurogênese. Bem-vindas, bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Abrindo Caminhos. Estou muito animado de estar de volta. E hoje eu tenho a honra, a alegria, prazer de conversar com a doutora Paula Dalistella. Ela é uma médica radiologista, pós-graduada em neurooncologia e é pioneira na prescrição de cannabis medicinal e cofundadora do Núcleo de Cannabis Medicinal do Hospital Sírio-Libanês. Ela trabalha com medicina funcional, uma abordagem que cuida do paciente de maneira integrada, levando em conta o estilo de vida, dieta, prática de atividade física, capacidade de desintoxicação do organismo, suplementação de vitaminas e minerais e aspectos mentais e emocionais da sua rotina, tanto para o diagnóstico quanto no tratamento. Então é uma honra, a doutora Paula já atendeu mais de 2 mil pacientes com cannabis medicinal. É uma honra ter aqui hoje. Ela mora aqui, também está sempre aqui em Maresias, né? Então é uma pessoa que foca muito também no estilo de vida e ela é uma pessoa que o walk the talk, né? Ela não simplesmente fala, mas ela vive isso mesmo. A gente se conheceu através de um treinador, preparador físico. Então ela é muito focada, realmente, em ter um estilo de vida. Ela é muito coerente com o que ela fala, o que ela faz. E é uma pioneira, né? Pioneira nas fronteiras da medicina. A ideia de tomar uma pílula mágica, né? A pílula do emagrecimento. Ou continuar tendo meus maus hábitos. E aí eu tomar algum remédio milagroso. Muitas pessoas imaginam que vêm a cannabis dessa maneira e chegam até você com esse discurso. Me dá uma prescrição porque eu preciso resolver esse problema. Mas você sempre traz essa questão do estilo de vida, da alimentação, principalmente algo que você fala bastante. Qualidade do sono. Então eu queria ouvir um pouco mais dessa tua visão sobre a importância do estilo de vida, passando por alimentação, sono e exercícios. Que você é uma pessoa que vive isso na prática, assim, né? Olha, Ricardo, na verdade esse é um dos assuntos preferidos que eu debato muito dentro do consultório, né? Porque a gente tem uma ideia sobre saúde que muitas vezes é errada. Então a gente acha que pode fazer tudo com o nosso organismo, né? E esquece que ele vai responder os estímulos que a gente der pra ele. Então a força dos nossos hábitos, na verdade, ela é muito forte determinando, assim, a nossa saúde ou a nossa doença. Então dependendo dos hábitos que eu tenho e o hábito também está relacionado ao nosso pensamento. Então, por exemplo, a neurociência fala muito sobre isso, né? Da repetição dos nossos pensamentos ao longo do dia. Então o quanto que a gente repete na nossa vida os nossos pensamentos e esses pensamentos nos levam pros mesmos lugares. Então se a gente não tem consciência, inclusive, do que a gente pensa, esse caminho da saúde, ele é mais difícil. Então eu vou dar um exemplo, por exemplo, da ansiedade, né? Muita gente me busca para controle da ansiedade e a cannabis, ela é um medicamento que tem indicação pra ansiedade. Só que a ansiedade, ela é uma doença sistêmica, ela não é uma doença que está localizada no cérebro, ela é uma doença metabólica, né? Tem uma alteração metabólica acontecendo e o resultado disso é a ansiedade. Então ela está relacionada à alimentação, à falta de atividade física, a desequilíbrios hormonais, a desequilíbrios nutricionais. Então, às vezes, o trato gastrointestinal daquele paciente não está saudável, então aquele intestino não está saudável, então a absorção dos alimentos também não vai ser correta. E, né, nutricionalmente, esse paciente pode estar faltando magnésio, faltando alguma coisa importante e são coisas que não são observadas na medicina, né? Normalmente o médico, ele não está preocupado com quanto de magnésio você tem, né? E o magnésio é um mineral importantíssimo para o nosso organismo. Acaba sendo uma relação muito transacional, veja assim, né? O médico acaba olhando, ah, você está com isso, toma esse remédio, você está com isso, toma esse remédio, né? E essa medicina é integrativa, holística até, né? É o que você gostou muito que você trouxe do pensamento, né? Buda falava isso, né? Tudo começa do pensamento ali, né? Então, esses hábitos negativos que se repetem vem muito inicialmente no pensamento, né? É, a gente não presta atenção nisso. Então, o próprio fato, às vezes, por exemplo, eu vejo que tem muitos pacientes com autoestima baixa, então, se olha no espelho e não gosta daquilo que está vendo, essa relação consigo mesmo interfere diretamente no sistema imunológico. Então, se você não gosta daquilo que você está vendo e não faz nada para mudar, você começa a entrar num ciclo, inclusive, né? De auto-percepção negativa que interfere no seu sistema imune e que molda os seus genes. A mensagem principal, que eu gostaria muito, né? Que as pessoas entendessem, é que o nosso dia a dia, os nossos pensamentos, condicionamentos e tudo aquilo que a gente faz, porque a gente é uma repetição, né? Nosso dia a dia é uma repetição de ontem, o nosso pensamento, enfim, nós somos uma repetição de si mesmo, molda os nossos genes. E a partir daí é que nós ficamos doentes. Então, por exemplo, né? A grande maioria das pessoas, elas acham que o diabetes ou a hipertensão, por exemplo, a causa é genética. Você pode vir com genes que te favorecem a ter doenças crônicas, mas você só vai expressar esses genes a partir do seu estilo de vida. Então, por que as famílias normalmente, elas têm doenças familiares, né? Porque elas têm os mesmos hábitos, hábitos alimentares, e isso se relaciona à expressão genética nossa. Então, se eu quero lá na frente, né? Porque a gente pensa sempre no hoje, aí eu quero emagrecer agora, eu quero a coisa pra hoje. E não pensa que o hoje, na verdade, é a semente que você vai plantar pra colher daqui a 50 anos, 30 anos, 20 anos. E é lá nos seus últimos 10 anos de vida que você mais vai precisar de saúde. Então, se a gente entende que a gente tem que se preparar, na verdade, pra quando chegar lá na frente, aos seus 70, 80, 90 anos, e se a gente quer cognição, massa muscular, bom condicionamento ósseo, físico, a gente quer memória, a gente quer estar apto a viver e não sobreviver, porque sobreviver é a grande maioria das pessoas nos últimos 10 anos da vida está sobrevivendo, né? Gastando a maioria do que conquistou em remédio, hospital, cuidador, enfim, uma vida ruim, né? Uma sobrevida. Se a gente quer ter uma vida de qualidade, a gente tem que se preparar agora, porque não vai ser aos 70 que a gente vai fazer músculo. Não vai ser aos 80 que a gente vai começar a fazer palavra cruzada. Então não faz sentido essa dinâmica de você só prestar atenção em si mesmo na hora que alguma coisa dá errado. Então a medicina funcional, ela entra exatamente no sentido preventivo, porque preventivo não é fazer exames preventivos, né? Simplesmente você não tá fazendo nada e faz exame, isso não é prevenção. A prevenção é o teu dia a dia, é o que você faz, né? O que você come, o que você pensa, com quem que você fala. Você gosta daquilo que você faz? As tuas relações pessoais são de qualidade? Você é feliz? Você sabe que eu estudo muito as Blue Zones, né? Que são lugares no mundo onde as pessoas são centenárias e saudáveis, funcionais. Então são cinco lugares no mundo onde elas vivem muito mais do que nos outros lugares, né? Quais são? Tem menos doenças crônicas, muito menos taxas de doenças crônicas e esses centenários são funcionais. E os pesquisadores foram investigar o que é que tem nessas cidades, nesses povos em comum para que eles sejam, então, tão diferentes dos americanos, dos, enfim, de vários lugares, inclusive, do primeiro mundo em que a gente esperaria taxas diferentes de doenças e ao contrário. A gente tá com uma epidemia aí de doenças crônicas, principalmente no primeiro mundo, né? Então, o que eles identificaram? Alguns fatores comuns entre eles, e é muito interessante de observar, são os avós conviverem com os netos. Então existe uma relação direta da convivência, não é só se ver no final de semana, é a convivência, né? Dos avós e dos netos. Isso traz longevidade, muita longevidade para os avós. Você ter um ritual, e não importa qual seja a religião, mas você ter uma crença em um ritual e uma comunidade que se suporte nisso é muito importante para nós. Amizades verdadeiras são muito importantes, então, dos cinco lugares, quatro deles aceitam tomar até uma taça ou duas de vinho, mas desde que esse vinho seja tomado com propósito. Então é muito diferente você sentar num bar e falar de, enfim, coisas tontas, de você ter um propósito para se encontrar todos os dias. Então é como se a comunidade se fortalecesse, e essa vida social com propósito também fortalece essa comunidade, e você sabe, por exemplo, na tua falta, alguém vai cuidar, por exemplo, dos seus netos, dos seus filhos, enfim, porque a própria comunidade se suporta. Então esse é um fator hiperimportante para nós, e como sociedade a gente está cada vez mais isolado, mais no computador, mais em rede social, enfim, e está deixando de ter esse convívio com propósito mesmo, né, saudável. Mais longe disso, né? Mais longe de ficar achando que, algumas pessoas talvez achavam que você ia falar que uma comida mediterrânea, né, as coisas mágicas. Isso, isso, você vai ver que a alimentação é, na verdade, assim, o que eles têm em comum, porque não é o fato de comer carne, não comer carne, nada disso, eles comem comidas locais, com gorduras naturais, então, provavelmente, que banha de porco, os lugares são muito diferentes, um é no Japão, outro é na Costa Rica, o outro é na Itália, o outro é na Califórnia, e o outro é na Grécia. Então as comidas são muito diferentes, mas são comidas locais, então eles não comem sobremesas, comidas hiperprocessadas, industrializadas, um fator interessante é que eles comem até o final do dia, então a partir do momento em que a noite acontece, eles já comeram, agora o fator mais importante de todos, tá, que é o que mais choca, na verdade, é o fato deles serem felizes, na verdade, a longevidade está relacionada à nossa felicidade, e quando eu pergunto isso no consultório, é uma surpresa. Você pergunta para as coisas, para os pacientes, assim, você está feliz, assim, a galera se choca, como é que funciona na prática? Sim, sim, se choca, eu tenho vários pacientes, falam, nossa, nunca ninguém me perguntou isso, nem minha mulher me pergunta isso, e é muito importante essa resposta, porque se você não é feliz, você pode tomar seu suco verde todo dia, fazer sua yoga, fazer, postar no Instagram, e nada vai funcionar, porque de fato, de fato, ser infeliz, né, é muito grave, para nós. Alguém aqui dentro, alguém dentro de si mesmo, né, eu passei por um burnout na época da minha vida, e que eu vi que era eu mesmo que me maltratava, assim, dentro de mim mesmo, por mais que as coisas fora estivessem tudo bem, relacionamento, trabalho, as histórias que eu contava para mim mesmo sobre felicidade, elas estavam bem encaixadas, mas dentro de mim tinha alguma coisa ali que me criou, assim, eu vejo hoje que tem uma parte de mim que quer me ver sofrer, então, assim, poder identificar isso e ajuda disso, né, e os médicos realmente não perguntam, é sempre muito transacional, assim, quando eu dê para o médico, ou toma um remédio aqui, né, e acho que esse olhar holístico aí que você traz é lindo, libertador, e ainda revolucionário, né, ainda é uma coisa muito, poucas pessoas, poucos médicos fazem isso ainda, imagino, né. Eu me apaixonei, na verdade, novamente pela medicina quando eu comecei a praticar exatamente esse tipo de medicina novamente, porque quando você sai da faculdade, você sai moldado para um formato de medicina que é muito cru, né, você aprende em relação a um, tenha cuidado com o contato com o paciente, a gente não sai treinado para entender que o paciente é muito mais do que a doença que ele está trazendo, né, existe uma questão do tempo, o tempo é dinheiro, a medicina tem que ser rápida, você tem que resolver o problema na hora, enfim, só que na realidade não é isso, né, a gente não consegue resolver um problema crônico na hora, né, e achar que o organismo também tem que responder na hora, a gente faz 20 anos, 30 anos que a gente está atacando o organismo com dietas tóxicas, com sedentarismo, né, com relações que talvez não sejam tão boas, e aí a gente quer que de uma hora para outra o organismo te devolva saúde, ele não vai, não tem como, você vai precisar plantar para colher, e essa paciência, inclusive, nos ensina muito sobre o corpo humano, porque é inacreditável o poder, a capacidade de regeneração, no momento que você para de atacar e começa a dar para o organismo que ele precisa, ele vai responder, só que ele tem um tempo para isso, mas ele vai responder, e é muito bonito você ver a resposta, e aí que, isso tudo que, hoje em dia, para mim, a medicina é isso, é essa paixão que eu tenho de transformar, né, então você chegar em 3, 4, 5, 6 meses com aquele paciente, e aquele paciente não está tomando mais X remédios, ele está se sentindo mais feliz, eu tenho um paciente que é muito emblemático, ele é meu paciente ainda, teve um dia que ele chegou no consultório e falou, doutora Paula, eu estou dando risada, fazia tempo que eu não fazia isso, olha, olha, o quanto que isso, e trocando de médico e de psiquiatra, e trocando de remédio o tempo todo, uma hora eu falei, para, para, chega, chega desses remédios, agora a gente vai fazer outra coisa, vamos entender que caminho que a gente vai, e aí tem, e é muito interessante porque os nossos desequilíbrios hormonais, né, a gente vai ficando mais velho, e é óbvio que os nossos hormônios vão decaindo, e o impacto desse decréscimo hormonal é muito grande no nosso comportamento, inclusive, e tratar isso com antidepressivo é muito cruel, porque você continua com esse desequilíbrio hormonal que te expõe, te vulnerabiliza, inclusive, para outras doenças, nosso sistema imunológico sabe tudo o que acontece com a gente, e essas variações que a gente vai sofrendo durante a vida, né, nossa faixa etária que vai mudando, ela interfere muito na nossa saúde. então esse olhar mesmo de, né, quantos anos esse paciente tem, quais são os desequilíbrios hormonais que ele está trazendo, porque isso está super relacionado com o comportamento dele, né, um homem sem testosterona é um homem com comportamento diferente, ele pode estar deprimido pela ausência da testosterona, eu vou tratar ele com floxetina, né, com ansiolítico ou com antidepressivo. Para mascarar, né, a ideia é que talvez mascare aquilo, mas assim, o que vai acontecer por baixo é se a bomba vai explodir mais ainda, tem a frase do Dalai Lama, né, que ele faz, fico chocado com os seres humanos aí que gastam toda a saúde atrás de dinheiro e depois tentando gastar todo o dinheiro atrás da saúde, né. Isso, exatamente, e é exatamente isso, tem um estudo canadense que fala exatamente isso, os últimos 10 anos da vida do ser humano é onde ele vai gastar, na verdade, praticamente o que ele conquistou, mas vai gastar o seu tempo, que é o pior ainda, que não é o dinheiro, é o tempo, em remédio, medicamento, exames e consultas médicas. Então, na verdade, né, o que que você quer, né, você quer viver a plenitude da vida, a gente tá aqui pra viver a vida, né, da sua forma integral, e pra isso você precisa ter um corpo, um organismo que te carregue e que consiga suportar isso tudo que a gente vai viver, né, então você consegue fazer um, às vezes as pessoas me perguntam, ai doutora, você treina duas vezes por dia? Eu falo, não, eu treino pra poder fazer um esporte, e o meu esporte, na verdade, que é a diversão, né, ali é muito mais feliz quando você tem um esporte, você pode usufruir do seu corpo físico e poder praticar uma atividade, que pode ser o surf, pode ser o beat de tênis, pode ser uma corrida, pode ser qualquer coisa que seja um esporte, a felicidade que te traz internamente, que tem tudo a ver com os endocannabinoides, com o nosso sistema endocannabinoide, né, que quanto mais em equilíbrio ele tiver, menos doenças teremos, e a atividade física faz parte disso, mas as pessoas que são sedentárias, e você traz essa perspectiva de usar o corpo, de quanto que, o quanto que é prazeroso você usar o teu corpo pra poder fazer as coisas, e a gente tem a ideia de que ir de carro é melhor sentar na frente, né, o computador, o controle remoto, etc, e não, usar o corpo é muito gostoso, né, você poder ter força física pra pegar uma caixa, pra levar seu neto em algum lugar, pra, enfim, pra usar o corpo, e não ficar sentado o dia inteiro. Então, são conceitos que a medicina, ela, isso sempre existiu, foi esquecido por um tempo, pela própria dinâmica, eu acho que a gente, né, foi apresentado, e eu vejo, assim, pela própria medicina funcional, quando os médicos, eles acabam se reapaixonando pela medicina, quando a gente entra em contato com isso novamente. Uau. Porque, de fato, você pode ajudar, e isso, é por isso que a gente fez medicina lá atrás, né, o estudante de medicina, quando ele resolve fazer medicina, não é uma profissão que você faz pra ganhar dinheiro, você não faz isso como primeira opção, você vai e vir, ok, é uma profissão que tem um bom remuneramento, mas o coração do estudante de medicina, é o propósito que ele faz, medicina simples assim. E quando você não consegue fazer isso durante, né, o teu trabalho, ou você vê que isso mudou ao longo do tempo, ou você já cresceu, e vê que a vida não é daquilo como você imaginava, os teus sonhos, né, ficaram pra trás, acontece, eu acho, um distanciamento, inclusive, em relação a essa paixão que a gente tinha antes. É muito no mental, talvez, né, desconecta do corpo ali, da energia, que aí o esporte também tem a ver com isso, né, mas fica muito no mental ali, e a cura é na presença, no físico ali todo, é um sistema complexo, né, e vocês estudam muito isso, né, a complexidade do sistema, né, que a gente tem que tentar resolver ali com uma pílula, né. E eu queria começar a entrar na cannabis, né, como você trouxe, que são mais de 500 compostos, né, mas as pessoas se resumem muito ao THC ou CBD, né, eu até vi uma entrevista sua, assim, o bonzinho ou o malzinho, né, acaba ficando muito limitado nisso. Recentemente, a ONU retirou a cannabis, né, da lista de drogas perigosas, e eu queria ouvir um pouco de você como é que está o status atual no Brasil, na prática, assim, como é que os pacientes chegam até você, como é que funciona a venda da cannabis, de qual maneira, como é que está esse status hoje em dia? Olha, o cenário mudou bastante, assim, né, no Brasil, desde que a prescrição de cannabis medicinal pode ser feita por médicos. Eu acompanhei todo esse processo, desde reuniões na Anvisa, e antes era um cenário burocrático, difícil, moroso, pacientes às vezes demoravam mais de 90 dias para ter uma autorização, para ter um medicamento, imagina se esperar 90 dias para poder usar um medicamento. Então, quase sem sentido, né, falando que a gente, se a gente está falando do cannabidiol, principalmente, né, que são os medicamentos com maior quantidade aqui no Brasil. São medicamentos ricos, né, em CBD, como a gente fala. Hoje em dia está mais rápido, o próprio processo da quarentena, da gente poder fazer assinatura eletrônica, enfim, isso fez com que, inclusive, esse processo de autorização ficasse muito mais rápido. Hoje os pacientes, às vezes, 15 dias, 10 dias já tem uma autorização. E eles compram diretamente com as empresas que estão aqui no Brasil, porque ainda as empresas não podem ter estoque, então elas têm que vender um a um, esse medicamento chega, né, do lugar de origem até a casa delas, via correio. E aí, quem faz o intermédio disso são as empresas que ajudam os pacientes a fazerem a compra, etc. E hoje a gente tem uma ampla variedade de medicamentos, inclusive com THC. Então, a gente tem medicamentos ricos em CBD, medicamentos ricos em THC, medicamentos com proporções semelhantes, CBD e THC. Temos medicamentos na farmácia, registrados na Anvisa, ou seja, passaram por todos os testes clínicos necessários para o registro. Então, a gente tem o Mevatil, que é um medicamento com THC e CBD, é um spray de mucosa oral para pacientes com esclerose múltipla, então ele é aprovado já em vários países, não só aqui. E a gente tem o CBD isolado, que é um medicamento brasileiro, com o CBD puro, sem os outros fitocannabinoides para epilepsia. Você perguntou para mim, ah, eu tenho um bonzinho e um malzinho. Realmente, ainda, a percepção da grande maioria das pessoas sobre cannabis medicinal é restrita, porque não teve uma educação formal sobre o tema. Muito do que eu estou trazendo agora com a Sativa Global Education é essa educação para todos, na verdade, profissionais de saúde, principalmente, que precisam dessa educação já imediata, urgente, porque está acontecendo, a gente não tem mais retorno dessa medicina, ela só vai crescer, só vai ter mais opções, e o médico precisa saber disso. Então, na verdade, eu estou lançando um curso introdutório para que os médicos que queiram prescrever e médicos que não querem prescrever, mas precisam saber do assunto. Então, eu vou referenciar, eu vou falar para o meu paciente, eu vou falar, eu não vou falar uma besteira, porque eu sei que funciona, eu sei que, ou que eu não sei que funciona porque eu não tenho experiência, mas eu sei te referenciar para o médico que vai ter experiência para fazer isso, então, começar a abrir um caminho para os próprios pacientes, porque ainda existe muito aquela frase, mas não existem evidências científicas, não tem estudo sobre isso, etc, e o médico deixa de tentar o paciente, ou o paciente deixa de ter um benefício, porque não existem estudos conclusivos, pode ser que demore 20 anos para esses estudos conclusivos aparecerem, e aí? A gente vai esperar esses estudos para poder tratar os pacientes com uma substância que a gente sabe que é segura, porque a gente está falando de uma substância segura, não é uma substância que, puxa, eu posso causar um dano do meu paciente, então eu vou fazer dele o ratinho de experiência, não é isso, nada disso, na verdade, a cannabis é uma das substâncias mais estudadas do mundo, tem uma vasta literatura, inclusive de mecanismos de ação, de como é que ela funciona, de porquê que ela funciona, para quais doenças ela seria melhor indicada, então a gente tem muito, na verdade, material, e é isso que eu fiz, eu compilei tudo isso, na verdade, ainda estou trazendo uma visão que é muito da minha visão da medicina integrativa, então o médico não vai aprender só sobre o sistema endocannabinoide na ansiedade, ele vai entender que existe um sistema que controla vários outros sistemas, nós somos um sistema com múltiplos sistemas, e esses múltiplos sistemas se comunicam, então essa visão de vamos falar de ansiedade, falar de cérebro, é muito limitada, a gente tem que entender que a ansiedade não está no cérebro, ela está em todos os lugares, então como é que o sistema endocannabinoide se comunica com tudo isso, porque ele é um grande sistema de comunicação. É muito interessante que como a gente não vê o sistema, diferente de você ver o seu cardiovascular, está lá o coração, o sistema trata o gastrointestinal, está lá o intestino, o estômago, a gente vê, então o sistema endocannabinoide a gente não vê, e como a gente não vê, é uma ideia muito subjetiva do que acontece, porque ele está no nível da célula, ele está lá no neurônio, ele está lá na mitocôndria, ele está lá, ele é muito delicado, pequeno, mas muito sensível, ele é um sistema de comunicação mesmo entre o corpo e o cérebro, eu diria, e que ele está muito relacionado, por que a gente fala em equilíbrio, em homeostase, por que o sistema endocannabinoide controla o nosso equilíbrio interno, porque na verdade a grande maioria, se bem que ele tem muitas atuações, mas uma das principais é nos devolver o equilíbrio, se a gente não tivesse um sistema que fizesse o oposto, por exemplo, se a gente só tivesse a excitação neuronal e não tivesse alguém que desligasse essa excitação, vamos dizer assim, uma linguagem que todo mundo vai entender, é isso que ele faz, então a gente, por exemplo, eu tenho uma dor muito grande, eu acabei de sofrer um acidente, eu sofri uma amputação, e essa dor, ela é uma dor que pode, inclusive, desestabilizar, de tão grande que é essa dor, certo? eu tenho que ter um mecanismo no meu corpo que pare a informação da dor, porque essa é uma informação, inclusive, perigosa, se ela for muito grande, certo? O sistema endocannabinoide é ele que faz, ele barra a informação, então, eu tenho um evento, por exemplo, o glutamato é um neurotransmissor que, em excesso, ele é tóxico para o organismo, para o cérebro, o sistema endocannabinoide, ele barra a liberação do glutamato, então, ele, a gente chama, na verdade, essa comunicação de comunicação retrógrada, uma sinalização retrógrada, a condução da passagem da informação, ela vem no neurônio, por exemplo, de A para B, A para B, A para B, é o pré-sináptico, pós-sináptico, pré-sináptico, pós-sináptico, e o sistema endocannabinoide, ele conversa do pós para o pré, pós para o pré, ele vem ao contrário, por isso que a gente chama ele de sinalização retrógrada, essa sinalização retrógrada é o que modula vários processos dentro do nosso cérebro, como, por exemplo, a informação, a memória, então, pacientes que usam THC, ou usuários recreativos, os adultos de THC, referem que eles esquecem alguma coisa, cadê a carteira, ou esquecem do que estava falando, né, o porquê que é comum essa queixa, né, e aí as pessoas relacionam o esquecimento à morte neuronal, não está morrendo o neurônio, a canábis, a canábis não mata neurônio, jamais, na verdade, é o oposto, ela ajuda no nascimento, a neurogênese, então, em células normais, ela não tem ação negativa, mas, por exemplo, na condição da memória, essa sinalização retrógrada que eu estava falando, impede, por exemplo, a liberação de neurotransmissores, naquele momento em que o THC está ali no cérebro, então, naquele momento em que o THC está ali, pode ser que o paciente esqueça de alguma coisa, porque a condição da memória realmente está prejudicada, mas se ele for um paciente, por exemplo, que tem síndrome ou alguma coisa pós-traumática, ele sofreu, ele foi para a guerra, ele sofreu um crime de hondo, ele passou por um estresse muito grande, e ele não consegue esquecer desse evento, né, a gente não tem medicamento nenhum hoje no mundo que faz um paciente que foi para a guerra, por exemplo, esqueceu que ele viveu lá. A cannabis pode ser um medicamento e é utilizada para essa condição, por exemplo. Então, o paciente fica menos apto a lembrar daqueles momentos de estresse, tem menos pesadelos, dorme melhor, fica menos ansioso, porque para de lembrar o tempo todo disso. Então, quando a gente sabe para quem indicar, como utilizar, quais pacientes são os melhores pacientes para aquele composto, e começa a entender que a cannabis não é THC e CBD, porque ela é uma infinidade, na verdade, de componentes associados e que, inclusive, essa associação tem melhor resultado terapêutico, você também pode escolher melhores produtos e melhores medicamentos para aquele paciente e não fica só achando que tem que ser o cannabidiol e o pior, o cannabidiol isolado. Eu vejo muito médico com medo de usar o cannabidiol e está usando o cannabidiol isolado. Quer dizer, é o último da lista, na verdade, sabendo que a gente tem uma infinidade de compostos que podem ser úteis, na verdade, para aquele paciente, então a gente está falando de epilepsia, será que é só o CBD que faz o anticonvulsivo? Não, a gente sabe que são outros fitocannabinoides que estão ali, que também participam dessa atividade anticonvulsiva. Então, é isso, na verdade, a cannabis, ela é um medicamento, uma planta com uma infinidade de benefícios terapêuticos. Eu quero saber um pouco de frequência e quantidade, que é recomendável, dependendo do tipo, eu vi, acho que num story seu, se não me engano, 90% das pessoas se beneficiam e tem 10% ali, talvez, esquizofrenia ou alta quantidade de THC para depressão, mas frequência e quantidade e o formato também, óleo, ingestão ou vaporização, quais são as diferenças e isso é de acordo com o que o paciente tem ou de acordo com o histórico do paciente, como é que funciona essa determinação de frequência, quantidade e o formato? É, na verdade, a prescrição, né, da cannabis, dos medicamentos derivados de cannabis, ela é muito personalizada. Cada paciente é único, exclusivo, porque não é só a condição clínica que ele tem. Tem uma preferência, tem pacientes que preferem gotas, tem pacientes que preferem cápsulas, tem pacientes que precisam vaporizar, porque precisam do resgate, então esse é um tema polêmico ainda, porque aqui no Brasil não pode, né, mas seria o ideal, então pacientes que têm, por exemplo, náuseas e vômitos induzidos pela quimioterapia, uma das melhores formas de tratamento, se você quer utilizar medicamentos à base de cannabis, é a vaporização. Tira com a mão, tira em 30 minutos o paciente está se sentindo melhor, ele quer tomar água, o paladar volta, ele tem fome daqui a 40 minutos, uma hora, então, enfim, não tem medicamento que faça isso, não conheço nenhum que faça, na verdade, que tenha um benefício tão específico, na verdade, para um momento exclusivo do tratamento. Então, a escolha é feita de acordo com o paciente, com a história clínica, com o que eu quero, na verdade, porque a via oral é diferente da via inalatória, que é a via diferente da transdérmica, que é diferente você fazer gota, de tomar uma cápsula, então, o que eu quero daquele paciente, qual é a resposta terapêutica que eu preciso, em quanto tempo ele precisa desse benefício? Então, todas essas perguntas vão determinar qual produto, qual a forma de apresentação, qual vai ser a dosagem, por exemplo, eu estou com um paciente agora internado, náuseas e vômitos induzidos, que está fazendo a cada duas horas, três horas, X gotas, tem um paciente de dor crônica que faz duas vezes por dia, X gotas, tem paciente que faz uma vez por dia, enfim, então, tudo isso vai depender do paciente e da resposta, porque tem uma situação que também é diferente da medicina tradicional, quer dizer, não é diferente, é só como a gente observa isso, que é a resposta individual de cada um, então, é muito comum uma coisa não funcionar para o outro paciente, então, eu estou com um exemplo desse paciente que está fazendo a cada duas, três horas, um paciente similar, às vezes, não responde, mesma condição, mesma história, mas semelhante, a história, etc, o diagnóstico, só que a resposta é diferente, por quê? Porque esse paciente come, diferente do que do outro, então, a alimentação tem tudo a ver com o sistema endocannabinoide, a informação, na verdade, genética, a epigenética toda desse paciente são diferentes e, portanto, o sistema endocannabinoide de cada um vai ser diferente, e a gente, inclusive, não é igual todos os dias, então, enfim, dependendo da condição dos pacientes, o medicamento, às vezes, muda de dia a dia, enfim, é muito personalizado, assim, a beleza do tratamento está exatamente aí, você aprende, inclusive, a ter essa observação criteriosa do que o paciente está te trazendo, né, então, o que ele está te devolvendo, e aí você consegue ajustar a dose cada vez mais para aquela pessoa, e é isso que faz a medicina, eu acho, ficar tão linda, porque, de fato, assim, nós somos únicos e exclusivos, e nada vai funcionar igual para todo mundo, é impossível achar isso, esse olhar, essa possibilidade de medicina, isso, de ter uma cápsula, uma pílula que todo mundo tome para, né, a gente, claro que a gente tem uma evolução maravilhosa, a medicina chegou num ponto em que a gente tem medicamentos, soluções, principalmente, né, para situações, né, um paciente em UTI, a gente tem, né, recursos incríveis, saber utilizar tudo isso, na verdade, é o propósito, né, e não ficar refém disso tudo, então a gente, a gente, né, voltando sempre o olhar do estilo de vida, se você tem um paciente na tua frente, que é sedentário, que come macarrão e leite ninho o dia inteiro, né, que não vai ao banheiro direito, qual é a chance desse paciente evoluir bem, a longo prazo? É óbvio que ele está caminhando para uma doença crônica, então, qual é o meu papel como médico aqui? Né, orientá-lo, porque provavelmente ele não sabe, as pessoas, elas têm muito pouco conhecimento, elas sabem tudo sobre o YouTube, elas sabem tudo sobre o Instagram, elas sabem tudo sobre, as ferramentas mídias sociais e não sabem nada sobre o corpo delas, sobre ter saúde, sobre qual alimentação, né, é a melhor ou a mais indicada para aquela pessoa, para mim, para, enfim, né, é um gap muito grande em relação a, né, o que que a gente procura saber, né, na vida, então, a quarentena, eu acho que o corona trouxe uma perspectiva diferente de saúde para muita gente, né, ficar só esperando a vacina, será que é isso mesmo? Será que é só esperar o remédio funciona? E se tiver uma próxima pandemia com outro vírus daqui a um ou não? É isso, então, eu vou esperar de novo em casa a vacina, então, eu acho que a quarentena, ela trouxe, ela abriu, assim, uma porta, né, de percepção muito grande de saúde, de investir em mim, vou investir na minha saúde, porque possa vir, né, vai, vai acontecer, vão ter outras pandemias, é ingênuo a gente achar que acabou aqui, começou, o corona só foi o primeiro, certo? Tem tudo a ver com o estilo de vida também, o estilo de vida, e o estilo como a gente tem tratado o planeta também, né, assim, eu acredito também muito como uma, como um planeta devolvendo bem de forma suave ainda tudo que a gente tem causado de destruição, eu acho que começa no corpo essa visão holística que você trouxe, né, mas na hora que a gente expande para o planeta inteiro, né, como a gente trata outras pessoas, né, outros seres, né, plantas, animais, a gente vê que a destruição não é só a autodestruição que a gente faz, mas a gente também está se destruindo como o planeta, acho que tem muita mudança para acontecer ainda, né? É uma pena, realmente, eu não sei se você chegou, provavelmente você viu aquelas cenas dos animais bem no início da quarentena, assim, que os animais, nos aeroportos, assim, a natureza se regenerando, como foi rápido, né, na verdade a natureza não precisa da gente, a gente que precisa dela, né, se a humanidade desaparecer vai ser um favor para a natureza, né, nós é que precisamos dela, então, é, esse olhar falta muito, né, da gente como indivíduo e como coletivo, eu acho, são os dois pontos importantes, né, eu vejo aqui na praia, por exemplo, as pessoas ainda largam o lixo, a bituca do cigarro, assim, sem consciência nenhuma, né, do que elas estão fazendo, e essa falta de percepção, infelizmente, assim, ela é geral, né, você vê nos outros países, máscara no oceano, enfim, foram jogados, enfim, o que a gente está fazendo, realmente, Ricardo, é uma insanidade, né? E aí, nessa ideia da cápsula mágica, né, muita gente associa o, no estado da Califórnia, onde eu morei também, o CBD, você vê em todos os lugares, assim, né, o CBD separado, que acabou ficando com, não sei, com os estudos, os resultados dos estudos, mas a dor crônica, anorexia, acabou ficando meio óbvio, porque eram muitos casos positivos, né, não sei, os estudos de uso prolongado, do carabidiol, mas isso aí acabou ficando meio óbvio lá, assim, no Brasil a gente ainda está num passo para trás, assim, né, como é que você vê o Brasil comparado com os Estados Unidos, ou Europa, não sei, quais são os países referência também, né, e o que você acha que são os próximos passos para a gente, tanto levando em conta a gente, a gestão que a gente já tem, a gente já sabe que a gente já tem política, e de nível de consciência da população mesmo, o que você acha que são os próximos passos factíveis aí no Brasil, na Califórnia, por exemplo, antigamente a prescrição era muito fácil de se conseguir, todos conseguiam, depois passou a ser liberado para qualquer pessoa comprar uso medicinal e uso recreativo, o que você vê aí de fato, assim, nas suas expectativas reais, sabendo já do que é o Brasil, né? Então, sabe que, na verdade, você levantou um ponto interessante, uma vez eu fui chamada como key leader aqui do Brasil, em relação a esse assunto, para um encontro, na verdade, com vários outros key leaders do mundo, então, isso foi feito no Canadá, então, tinha médicos australianos, aqui da América Latina, enfim, americanos, indianos, já eles chamaram vários médicos, né, para esse encontro, e foi muito interessante eu poder perceber, na verdade, que a medicina canabinoide mesmo, de verdade, diferente do que acontecia na Califórnia, que muito era feito no dispensário, pelos, né, o pessoal que trabalhava no dispensário, acabava sendo o orientador do paciente, né, não o médico, na verdade, e na verdade, assim, eu percebi que ainda é uma medicina, e mesmo com todos aqueles key leaders juntos, e a gente estava numa, pelo menos uns 30 médicos reunidos, o conhecimento sobre a medicina canabinoide ainda é muito restrito, porque, claro, ela é novo, né, para nós, então, assim, pouquíssimos médicos têm anos de experiência, como eu tenho, imagina, eu comecei em 2014, né, então, são, já vi de tudo que você possa imaginar, mas quantos médicos, né, que eu conheço, inclusive, porque estou trabalhando com isso, tem esse nível de amadurecimento, inclusive, em relação à medicina canabinoide, então, é um conhecimento ainda muito restrito, e o médico, né, ele tem, ele precisa se amparar em pesquisas clínicas, em resultados de estudos clínicos, é muito importante isso para nós, né, porque a gente não pode fazer experimentos com os pacientes, a gente tem que ter um noção, um norte, né, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, porque uma das premissas é não machucar, né, não piorar a situação do paciente, não causar mais mal no que ele já está sofrendo. Então, realmente, como a gente não teve isso na faculdade, não estudou esses mecanismos, não sabe sobre medicina canabinoide na faculdade, ficou um gap muito grande na nossa educação relacionado a esse tema, e isso, na comunidade médica, ainda é uma realidade, porque a educação médica ainda não foi pulverizada nesse assunto. então é natural que existam receios, descrenças, a falta de conhecimento gera um bloqueio, né, tudo aquilo que eu não conheço eu tenho medo, então, portanto, eu não faço. E esse caminho, né, ele foi piorado, porque durante a proibição da canábis, principalmente nos Estados Unidos, fazer pesquisas clínicas com canábis era muito difícil, e era proibido, principalmente pela classificação que ela se encontra, né, o THC, no Schedule 1, né, a canábis, como droga Schedule 1, significa que ela não tem valor farmacológico, altamente aditiva, e tem que ser usada sob supervisão médica. Então, nenhuma dessas, né, dessas três situações é verdadeira com a canábis, ela não é extremamente aditiva, na verdade, ela talvez tenha a porcentagem de pessoas que ficam aditas à canábis, é em torno de 9%, né, vale lembrar que paciente de canábis medicinal é muito diferente do universo adulto recreativo. Por quê? Porque as dosagens são diferentes, a procura pelo, né, pelo medicamento, né, o porquê que eu vou usar aquele medicamento é diferente, a forma de uso, etc. Então, no universo medicinal, é muito, muito, muito mais difícil o paciente ficar adito à canácia. É totalmente diferente. Então, o que que acontece, né, nesse cenário? Como é que eu vejo isso? Eu vejo que é uma transformação que não tem mais volta, então a primeira coisa é que o médico que não se atualizar, o médico que não estiver, que não souber do assunto, vai ficar pra trás. Então eu vejo, assim, principalmente os médicos mais jovens, querendo aprender, já tem um desbloqueio natural em relação a esse assunto, já entenderam, já sacaram, e estão vindo com uma força muito grande. Os mais velhos, que não se atualizarem, vão ficar pra trás, porque hoje o paciente tem acesso a esse tipo de informação. Então, na verdade, eu acho que a grande força propulsora tá vindo da sociedade, dos pacientes, é eles que estão fazendo com que o médico se atualize, o médico precisa entender, porque o paciente chega no consultório e pergunta, doutora, eu quero usar canábis, o que que o senhor acha? E esses médicos que continuarem dizendo, ah, e pro seu caso não tem evidência científica, pro seu caso, vão ficar pra trás, porque o paciente vai querer fazer, principalmente porque ele sabe que é uma substância que não é perigosa, né, milenar, usada há mais de 2.500 anos de Cristo, ninguém tá reinventando a roda, a gente só tá usando o conhecimento milenar, agora associado a um conhecimento que a gente já tem de vários estudos que a gente, né, tava falando, se for pesquisar canábis no PubMed, por exemplo, que é um portal, né, de pesquisa de estudos, e tudo que tá publicado na ciência, você encontra lá, você pode passar metade da sua vida estudando, de tanto material que tem lá. então a gente ainda, como é que você falou, como é que é o futuro disso? O futuro disso é que a gente vai ter que investir em educação médica, essa é a grande verdade, porque se não tiver o médico pra prescrever, a ponta da cadeia, né, você tá faltando uma pessoa muito importante na cadeia, na história clínica desse paciente, né, o que eu vejo em muitos pacientes, às vezes eles passam em médicos que não conhecem a medicina canábica, que prescrevem, mas que estão com sub-doses, ou estão com doses, enfim, ou a forma como estão fazendo não está correta, e chegam em mim, já com autorização, já com o medicamento, mas sem saber fazer o uso, porque o médico que prescreveu não sabia fazer a prescrição correta. Então isso é um cenário que tende a mudar, e a força, eu acho que quem tá trazendo isso muito forte são os pacientes, eles estão fazendo com que o médico tenha que se atualizar, tenha que estudar, esse tipo de comportamento daqui a dois anos não vai caber mais, não pode existir um médico que impeça um paciente de tentar fazer uso, por exemplo, do canabidiol pra dor, pra sono, pra insônia, já com tanto material que a gente já tem, e tem o próprio relato dos pacientes que funciona, então, né, você impedir isso de acontecer é muito grave. Então eu acho que é uma medicina que tende só a crescer, ainda ela é restrita, mas eu acho que há cinco anos pra frente quando a gente conversar de novo, a gente vai dar risada disso que a gente tá falando hoje. Então não tem volta mais, Ricardo, essa é a minha opinião. E uma questão que eu queria entender um pouco melhor, essa questão dos transgênicos, né, que acontece em todas as espécies, né, mas como é que tá especificamente na cannabis, né, você trouxe de uma substância mais de dois mil anos usada, né, mas que nos últimos décadas, assim, eu vi isso na Califórnia, assim, ela acabou sendo pra ter índices maiores de THC para o uso recreativo, que acabou se tornando uma indústria também, né, como todos os, por mais benefícios que tenha também, tem um lado do capitalismo, das pessoas quererem vender mais pras pessoas que estavam buscando um THC maior, essa questão do transgênico, e se ainda hoje é possível ainda achar essas variantes das espécies sem essas mudanças genéticas? Olha, a cannabis, né, eu acho que em relação a cruzas, né, entre espécies, talvez seja uma das plantas que mais foi exposta a esse tipo de situação, mais de 5 mil strains, né, espécies de, não é espécies, mas de cannabis, de diferentes strains que a gente fala, né, e uma das intenções principais, sim, é verdade, aconteceu essa cruza entre espécies de alto teor de THC para que esse mercado seja, né, suprido, e é um mercado muito lucrativo, né, o recreativo, e você tem ainda algumas cepas que foram, talvez, daquela época não mais, mas o que que se preconiza, né, que a planta original, né, de cannabis, ela tinha muito mais equilíbrio entre o CBD e o THC, as originais, né, dos primórdios, e hoje nós temos cultivadores que estão trabalhando nesse tipo de genética para ter plantas mais equilibradas, né, para que a gente possa fazer realmente, o medicinal, ele está muito relacionado a esse equilíbrio entre os cannabinoides, a gente precisa, muitas vezes, de alto teor de THC, precisa de alto teor de CBD, mas também precisa dessas genéticas mais equilibradas. Agora, quando a gente fala de um medicamento que vai para a farmácia, a gente tem que lembrar que o olhar para a cannabis, né, pelo fato de ela ter esses 500 compostos químicos, mas mais de 100 fitocannabinoides, e que você estabilizar essa genética para que você tenha sempre a mesma proporção, né, nós estamos falando da natureza, a natureza, ela não faz nada sempre igual, então ela vai, ela pode ter proporções semelhantes, mas ela nunca vai ser igual, e principalmente na cannabis, onde a luz, a umidade, o calor, tudo isso influencia, né, demais, então, quando a gente fala em fazer um medicamento, e esse medicamento ir para a farmácia, a gente está falando de uma condição de estabilização de genética muito difícil de ser conquistada, então pouquíssimas empresas hoje conseguiram estabilizar genéticas, nós temos empresas que já fizeram isso, mas é uma condição que é difícil, como a gente fala, de medicamento, principalmente se for o integral, né, o medicamento que a gente mais gosta, na verdade. E a questão do sintético versus o natural, nesses outros países também, o consumo medicinal, recreativo, é permitido a cannabis como planta mesmo, e o sintético da cannabis planta para o sintético tem alguma perda que a gente não consegue perceber na hora que é prescrito para o paciente, benefícios que ele podia estar recebendo da planta diretamente, e se você vê nesse processo sem volta da cannabis principalmente de uso medicinal, ou a possibilidade do uso da planta em si? Olha, você sabe que tem até estudos que falam sobre isso, porque a gente tem dois medicamentos, né, disponíveis, THC sintético e semissintético, que é o Dronabinol e o Nabilone, são dois medicamentos que são aprovados desde a década de 80, 90, para pacientes com HIV como estimulador do apetite. Então, esses pacientes, na verdade, relatórios, né, na verdade, de pacientes que fazem ou fizeram uso desse medicamento em comparação com a cannabis, preferem a cannabis do que o medicamento sintético. Então, por exemplo, os efeitos colaterais são maiores no sintético, e isso se dá principalmente e provavelmente pela ausência dos outros fitocannabinoides. Então, uma coisa é você usar THC puro sintético, outra coisa é você usar um extrato ou flores vaporizadas de plantas de cannabis rica em THC. Então, a resposta é diferente, porque os outros fitocannabinoides interferem nessa resposta e amenizam, inclusive, os efeitos colaterais do THC. Então, quando você tem, por exemplo, o cannabidiol junto com o THC, você tem uma amenização dos efeitos negativos do THC. Então, às vezes, o paciente pode cursar com uma queda da pressão ou aumento da frequência cardíaca ou uma sensação de paranoia, dependendo da sensibilidade daquele paciente ao THC. E você adiciona o CBD nessa composição, o paciente tem menos chance de apresentar esses efeitos colaterais. Então, a cannabis sempre de forma integral, com todos os seus compostos químicos, ela sempre vai ser melhor, não sempre, porque na medicina não tem nada 100%, mas na grande maioria das vezes, vai ser essa a melhor escolha para o paciente. E aí você tem aqueles pacientes que por algum motivo não metabolizam o THC, o CBD, etc. Tem alguma história relacionada à não metabolização correta desses fitocannabinoides, e aí esses pacientes a gente pode utilizar medicamentos isolados, por exemplo. Você falou da esquizofrenia, a esquizofrenia é um ponto importante, porque ainda existe uma crença de que a cannabis causa esquizofrenia, a cannabis não causa esquizofrenia, ela pode precipitar o surto psicótico em pacientes com genética para isso. Então você tem que ter uma predisposição genética para a esquizofrenia, e aí você, adolescente, entra com o contato precoce, principalmente na adolescência que esse risco é aumentado, e aí você pode então precipitar o surto psicótico por conta desse encontro realmente precoce, com o THC. E aí as taxas de esquizofrenia continuam 1,5% da população e isso não mudou com o uso da cannabis, etc. Então assim, é muito importante, principalmente para os médicos, porque a história clínica é importante, qual medicamento eu vou usar, depende da história clínica daquele paciente, então tudo isso interfere, e aí é onde a gente pode personalizar cada vez mais aquilo que a gente está falando, eu sei que esse paciente tem história de esquizofrenia, então eu vou ter mais cuidado em relação realmente ao THC, vou preferir produtos que tenham mais CBD, o CBD é antipsicótico, então o cannabidiol pode ser usado para tratar a esquizofrenia, então você tem na mesma planta moléculas que são antagônicas na verdade muitas vezes, então o THC causa ansiedade, o CBD trata a ansiedade, o THC pode fazer um surto psicótico, o THC trata o surto psicótico, então quando você usa a planta completa, você tem menos chances de ter efeitos colaterais. É por isso que é tão importante a regulamentação de alguma maneira, porque quem consome acaba consumindo e comprando de diferentes lugares, de diferentes jeitos, então não ter uma regulamentação específica acaba fazendo as pessoas usarem de uma maneira que pode ser prejudicial a elas, por não ter conhecimento também das coisas. A gente está indo para o final da entrevista, infelizmente, nosso papo está acabando, mas o André, um amigo, perguntou sobre o uso da cannabis como tratamento para a parte cognitiva em criança com paralisia cerebral. é um caso pessoal se puder falar disso. Eu tenho casos emblemáticos de crianças com paralisia cerebral, inclusive tem um caso que ficou famoso, eu paro até na CBN, que é o caso da Nalu, é uma criança que tinha sido desenganada pelo corpo clínico do hospital onde ela era atendida, uma criança com paralisia cerebral, e hoje você tem uma criança completamente diferente do que foi proferido em relação à condição dela. Então, assim, sim, com certeza, eu não faço só isso, tem que lembrar que, por exemplo, a Nalu é uma criança que faz uma dieta específica, que é uma dieta cetogênica, onde a gente tirou alimentos tóxicos, inflamatórios, açúcar, essa é uma menina que não tem, não come açúcar, isso tem uma repercussão importante, inclusive, para ela, teve um benefício muito grande, cognitivo, comportamental, acho que a Nalu é um caso excepcional que a gente pode sempre citar, porque não só cognitivo, comportamental, mas motor, enfim, uma criança que está evoluindo muito bem, controle das crises convulsivas, hoje ela não usa nenhum medicamento, ela tomava cinco medicamentos, e hoje ela não toma nenhum mais, só com a cannabis e com a dieta, a gente conseguiu fazer o controle das crises convulsivas, e é uma menina que não fica doente, que só fica bem, que está sempre, na verdade, quebrando, os paradigmas que a gente acreditava, ela quebrou todos, na verdade, então, assim, não tem fronteiras, a gente não tem ideia dos ganhos que a gente pode ter se a gente não experimentar, então, a gente fica muito preso numa condição, puxa, paralisia cerebral, então, é uma condição restrita, não tem para onde ir, claro que não, a gente não sabe, na verdade, os limites, porque isso é novo, então, se a gente associa, na verdade, ela faz uma suplementação com ativadores de mitocôndria, com vitaminas lipossolúveis, enfim, a gente tentou, da melhor forma, otimizar a vida dela para que ela pudesse responder também da melhor forma, então, tem que lembrar que não é só o cannabidiol, a dieta, então, ela tem uma equipe, na verdade, multidisciplinar que trabalha junto, e isso é muito importante, às vezes as pessoas me perguntam, é importante que o fisioterapeuta entenda de cannabis, ou a TO tem que entender, todos têm que entender de cannabis, porque assim, o paciente, ele vai, se toda a equipe estiver integrada, e todo mundo sabe do assunto, e sabe, inclusive, observar condições negativas, porque a cannabis, às vezes, ela relaxa, por exemplo, muito, o paciente de Parkinson, fazendo fisioterapia, e está relaxado, musculatura relaxada, vai ter menos desempenho, então, o fisioterapeuta precisa saber disso, a gente precisa avisar o médico, para a gente reorganizar os horários, enfim, essa integração é muito importante, então, eu diria assim, para os pais, de crianças com paralisia cerebral, que não tenham medo, e que explorem, na verdade, todo o potencial, que a gente pode com essas crianças, porque a gente não sabe, no fundo, no fundo, até onde elas podem chegar. E como pergunta final, Paula, queria que você recomendasse algum livro que mudou sua vida, seja da cannabis, ou de estilo de vida especificamente, mas algum livro que você já recomenda muito para as pessoas, e para recomendar para o pessoal aqui? Olha, eu tenho vários, mas você falou um livro que mudou minha vida, foi um livro que chama, eu li ele em inglês, mas em português, A Nova Terra. Do Eckhart Tolle. É, do Eckhart Tolle. Eu, putz, esse livro me salvou, na verdade. Como é que foi? Eu vivi uma experiência muito dramática, de um amigo meu que se suicidou, e eu que encontrei ele, enfim, foi uma situação muito, muito, muito aguda, né, e eu estava lendo esse livro. E, e por conta de eu estar lendo esse livro, assim, em nenhum momento eu me coloquei como vítima da situação. Eu sabia que aquilo era para mim, e eu honrei passar por aquilo, na verdade, é, sem, porque eu, porque eu, 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 né, a gente sempre fica na, eu não queria ter visto o passado, uma situação, né, os detalhes são muito ruins, muito, muito cruel, assim, mas pelo fato de eu estar lendo aquele livro, eu lembro, assim, que eu relia, e lia, e relia, e eu estava em outro país, então mais difícil ainda, né, não tinha ninguém comigo. E esse livro me ajudou a passar por toda essa situação, de entendimento, assim, que era, se eu estava naquela situação, é porque aquilo era para mim. e quando é para mim, eu tenho que honrar, por mais difícil que aquilo seja, porque eu não tenho a capacidade, naquele momento, de entender os motivos que aquilo estão acontecendo comigo, né, a gente não tem capacidade, quando a gente está vivendo uma situação de estresse, ou aguda, ou dramática, de morte, de, né, alguma coisa que, né, você forçadamente a passar por aquilo, sem controle nenhum, né, de opção por passar. E quando essas coisas acontecem, é importante que a gente entenda que a gente não tem compreensão daquilo, não tem como a gente ter compreensão sobre aquilo naquele momento. A compreensão vai vir dois anos depois, cinco anos depois. Então, saber honrar aquele momento, porque a vida não, ela não erra, né, a gente não é randômico. E daí vem a minha crença, né, interior, de que está tudo no seu lugar. É a gente que dá nome às coisas, é a gente que acha que é bom ou ruim, dependendo da nossa experiência pessoal. Isso é uma limitação, né, na forma de ver a vida. Não tem nada bom ou ruim, tem aquilo que é. E aquilo que é, eu honro passar. Então, esse livro me ajudou muito, assim, a passar por um momento, talvez um dos momentos mais difíceis da minha vida. E eu tenho certeza que se eu não tivesse, esse livro foi dado por um amigo meu, eu morava na Índia, eu estava dentro do ônibus, saindo de Dramsala, e ele entra correndo no ônibus, assim, Paula, Paula, com o livro na mão. O livro era dele, e ele me deu esse livro, quando eu estava indo embora da Índia, ele falou, leva esse livro, tal, tal, e eu levei o livro, e da Índia eu fui para a África. Então, quando eu estou na África, e acontece tudo isso, eu estou com esse livro na mão, todo sublinhado, enfim, foi muito importante. Então, assim, se eu tivesse um livro para falar, seria isso. Livraço, livraço mesmo. Índia e África foram dois lugares também, que me marcaram muito, e acho que tem muita coisa para a gente conversar, infelizmente, estamos chegando ao final, mas quero marcar um surf contigo, agradecer ao professor Diego por ter feito essa apresentação, e eu queria que você falasse um pouco como as pessoas podem conhecer mais do seu trabalho, e dos workshops que estão vindo, dos cursos que você está fazendo, que eu sei que estão excelentes aí, e depois eu vou falar um pouco dessa masterclass aí, que a gente vai ter na quarta e quinta, né, amanhã e depois, eu vou ser mediador na quarta, vou ser mediador na quinta, mas primeiro eu queria ouvir um pouco das suas redes, como as pessoas podem te encontrar, e cursos e workshops que as pessoas podem ter acesso mais ao seu conhecimento. Perfeito, bom, tudo meu chama doutora Paula Dal Estela, né, lembrando que meu nome são quatro L's, Dal tem dois L's e o Estela tem dois L's, mas tudo meu chama doutora Paula Dal Estela, então eu tenho site, tem canal no YouTube, tem Instagram, tem Facebook, agora eu estou lançando a Global Sativa Education, que é uma escola de cannabis medicinal, onde a gente vai, né, eu quero contemplar, na verdade, não só profissionais de saúde, mas advogados, pacientes, enfim, todo um universo, né, de profissionais também que trabalham com isso, nacionais e internacionais, que vão estar junto aí comigo nessa empreitada, então é um projeto grande, na verdade, o primeiro workshop vai acontecer no dia 20 de fevereiro, num sábado, que é um workshop introdutório, eu vou estar junto online, ao vivo, eu vou ficar junto, vai ter um convidado internacional, mas eu quero muito estar, assim, eu acho que o grande, talvez, trunfo que eu também trago, não é só o estudo e passar a informação, mas tudo que eu já passei, né, a minha história com os pacientes, eu já vi mais de 2 mil pacientes de cannabis medicinal, então, essa experiência, na verdade, que é muito rica, que é o, talvez, o que o médico quer, né, não é só saber que o CBD se liga ao receptor X, eu quero saber como é que isso funciona na prática, então, o fato de eu poder transmitir isso, né, pessoalmente, para os médicos, é de grande valor, na verdade, esse é, talvez, um dos maiores valores, né, que eu estou trazendo para essa escola, e aí, eu fui estar lançando, logo após, um curso introdutório, mas muito robusto, de cannabis medicinal, vocês vão ver, chegar, vai ser o primeiro, vão ter vários módulos, onde eu também trago esse conceito da medicina, né, funcional, né, de juntar tudo isso, que é o que eu fiz nesses anos todos, que eu estou trabalhando com pacientes com cannabis medicinal, então, é aí também que eu vi a coisa acontecer, né, como é que eu posso ajudar os outros médicos a entenderem tudo isso, com outro olhar, de uma outra forma, então, está vindo muito da minha personalidade para dentro da escola, que é o que eu acho que é onde eu tenho bastante a agregar e trazer tudo isso que a gente conversou, para que mais médicos possam fazer isso, para que mais pessoas sejam beneficiadas, então, eu saio um pouco do consultório de atender um a um, para agora, ajudar os médicos a serem melhores dentro dessa medicina que é maravilhosa, para que eles possam também serem líderes, prescritores, e também ocupar um lugar de destaque, aprendendo tudo isso, melhorar a sua conduta clínica, então, na verdade, para ajudar mais pessoas, então, é uma rede, né, gigante de, de uma comunidade, na verdade, que eu quero estar, né, que eu estou construindo, então, na verdade, também, é um ponto muito importante disso tudo que eu quero, né, construir, é a comunidade, então, de ter uma comunidade, né, que se apoia, que vai estudar junto, que tem uma educação continuada, então, né, a grande proposta que eu estou trazendo é essa, e é isso, e trabalhar da melhor forma, né, nesse universo online que a gente pode expandir e atingir muita gente, né, essa é a ideia. Eu vou colocar todos os links aqui, do que você mencionou, do YouTube, do Instagram, né, e quero te agradecer demais pelo tempo, pela energia e por todo o seu trabalho, pelo pioneirismo, né, em uma coisa que o Edu Schenberg, né, que foi o primeiro entrevistado da última temporada do Abrir no Caminhos, o desafio que é, né, você, ele falou dos preconceitos que sofreu por estar estudando, no caso dele, psicodélicos, né, mas o preconceito que eu imagino que você tenha passado pela academia, né, por todo, de estar estudando o cannabis medicinal e deve ter sido taxada de várias maneiras, né, então, essa guerreira é de ir lutando atrás do que você acredita, né, e falar da medicina integrativa, né, funcional, de pensar, falar do pensamento, falar da alimentação, falar do estilo de vida, né, que, às vezes, minhas experiências com médicos acabaram sendo sempre muito transacional ou causa efeito, remédio aqui, né, e você deu uma aula aqui, nem todos os seus conteúdos online, né, eu olhei bastante coisa aqui, então tem muita, você traz muito essa questão, né, do holística, do estilo de vida, dos pensamentos, da alimentação, e acho que isso é tão maravilhoso, né, ouvir de uma médica, me traz muita confiança, queria que todo mundo também que tivesse, tenha dúvidas específicas, entrar em contato contigo, nos teus canais, ou o workshop, mesmo que seja mais para profissionais de saúde, para potenciais pacientes que tenham dúvidas, né, acho que ter esse canal aberto aí, né, esse seu pioneirismo, e falar de forma franca, aberta, e com o desenvolvimento intelectual, e o desenvolvimento espiritual, coração, assim, que dá para perceber aí na tua essência, né, eu estou muito curioso para saber das experiências aí na Índia, na África, vai ficar para um próximo papo aí, idealmente surfando ali, doutora Paula. Ai, que legal, que legal, nossa, eu vou adorar, Ricardo, você sabe que, enfim, é o maior prazer, adorei participar do podcast, né, adorei, na verdade, o teu programa é o máximo, estou super feliz de fazer parte, né, dessa história, inclusive, obrigada, obrigada. Vou te contar em breve aí. Também, obrigada, venha surfar aqui comigo. Grato, que gratíssimo por ter escutado a gente aqui no Abrindo Caminhos, cada semana eu converso com pessoas que são referência e pessoas que buscam abrir a nossa cabeça, então, pessoas com pensamento disruptivo e que trazem novas perspectivas para a gente. A minha ideia é ser sempre a versão mais autêntica de mim mesmo e compartilhar, através da minha jornada e desses encontros, pessoas que me inspiram e que me ensinam muito também. E peço para vocês comentarem no nosso canal no YouTube, seguirem a gente no Spotify, review no iTunes, entrar no nosso canal no Telegram, no WhatsApp, tem o livro agora, tem um monte de coisa aí, galera, tem um site também, o ricklima.com, então tem várias maneiras de você entrar em contato. Então eu quero agradecer todo mundo que está aqui ouvindo a gente hoje e semana que vem tem mais. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri